O bom é que você tem dois dados com todo UF, né, velho? Não é igual o aranha que reseta. Você tem dado bastante, né, ô Brucer? Só em casa, velho. Mano, nossa, lane mais bosta o Aruik, velho. Não vai fazer nada. Vou sim, vou carregar vocês, você vai ver. Opa! Puxa, puxa, velho! Nossa, já... Tô subindo, eu tô subindo. Onde é que ela foi? Puxa! Ai, meu Deus. Nossa, tá obvio. Tá obvio. Mano, o negócio não tá andando aqui, velho. Por que esse flash? Não é pra chegar perto, mano. Não, 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 vou filmar até de perto esse garoto jogando aqui, ó. Sou moleque! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Ah, eu sou muito bom de blitz, mano, para. Concordo. Não concordo, nem discordo. Não concordo, nem discordo. Muito pelo contrário. É, não deu tempo de se cancelar. Não dei aquele TP safadão, hein. Wesley safadão. Nossa, já... Dei TP morto, já. Eu também. Caraca, galho é um boneco de fita da unha, velho. Caralho, é isso? Galho é chatão, velho. Caramba, velho! Caramba, velho! É muito legal, velho. É muito legal. O attack speed dele, velho. A passiva, os bagulho... Espada ruim não é ruim não. Preço pra cá, né? A build dele normal é vida e... Tiamat. Eita, é... Titanic. Eu não sei formar de time, eu sei jogar de Blitz, capa. Helic? Eu não sei formar de time, eu sei jogar de Blitz, capa. Helic? Tô chegando, caramba. Me ajudando, vai me ajudando. Linda. Hahaha. Ô, Helic é roubado, ele recupera muita vida, mano. É muito ridículo, cara. Vou dar... Vou dar um dive aí no bot. Vai, vai, vai. Pode vir, pode vir, amor. Vai me ajudando. Nossa, o cara valeu 180 de ouro. O que vocês tão fazendo aqui, meu... Caralho! Tio pra vir. Tio pra vir. Tio pra vir. Tio pra vir. Aparei você. Tio dela. Ah, aqui, ó. Hahaha. O ult do Helic é muito roubado, mano. Vai, 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 vai. Que isso? Que isso? F***, safadão. Chuta, chuta. Eu matei, velho. Matei. Eu vou recuperar a vida nos golem, calma aí. Cachorrada! Cachorrada da puta! Peço perdão pelo vacilo aí, ó. Só olha quanto eu erro por aí do vídeo. Luke! Ô, Luke. Capítulo. Boa, boa. Cachorro do Deus. É aí, meu ult! Vá brigar hein, dá pra brigar se ele vier Tô chegando, tô chegando Vá Vá Não, não consigo dar o W Volta, volta, volta Nossa, o Warwick é muito roubado Não tem como Que roubado, velho Olha o idiota Tá bom UTI Respeita o rato Rato Cê ainda é rato não, viu tio Porra, eu sei mano, a galera não entende o meme Ah, tá Quando cê fala respeito rato, costuma citar de Twitch É não, é, mas eu não tô de Twitch É, por isso cê não tem que falar respeito rato, esse é o ponto do Brucer Esse é o meme, respeita o rato Ó, Zed Mia viu gente Caralho Nossa Nossa Top, 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 top Hum, com a Katarina Ó Que? Morri Isso foi K.O., de verdade Nossa, olha esse boneco K.O.O.O.O.O.O.O Isso, velho Eu achando que o Fiora era roubado Não, roubado é a Diana, velho Vai Léod Ah Ah Pega, pega, pega Boa, boa Nossa Vamos pro drag aí Mas você matou, né Ah, velho Pô, que escudo, velho Boa Safado PTP, TP, TP Ah, não, não, deu certo, deu certo, deu certo E aí Vou voltar meu ult já já Não sou eu e por assim É nice parceiro REEE REEE Sério que ela tentou fudir de mim Pega aí É É morte Eita porra Chegou a morte O conceito de peguei foi atualizado Não Pegou a morte, pô Tô colando a isso 3 segundos dando TP Não, não, não Ai, ai Bota uma morte atrás, hein Beleza, Helic Explodido Ai Mas sim, eu achei que ele fosse errar, velho. Eu também. Boa, Tichinha. Achei que eu ia conseguir recuperar ele. Mano, acho que se a gente juntar vai dar ruim, velho. Eu vou ficar splitando, velho. O time deles junto é muito bro, que louco. Ah, eu tô chegando. Lepo. Alô, alô, alô. Lagou, lagou. Sua vossa tá lagada aqui, o Helic. Tá acontecendo. Gostei. Do pegar Lux. Lagou, lagou. Não, vou dar VD, vou dar VD. Vou dar VD. Vou pegar uma Redzinha aqui, vai. Não importa quem seja, velho. Peguei. Não, o Melo nunca tá comigo, cara. Não, o cara pulou em mim aqui, louco. Ah, não, mano. Aqui, eu voltei os quatro. Calma, cara pulou em mim. Tinha cara que abafou, né? Tô laga. Tô laga. Impedição de lit, velho. Não tá em quando não, velho. Cozinho. Mano, lit e vane, velho. Não, não. Não, não, mano. Não, agora eu comecei a falar corner em vez de falar escanteio também. Bro, porque o Brosser não gosta. Aí, aí é verdade. Corner kick. O que eu fico mais dignado é quando eu falo triboiter. Não, aí, aí não. Meu coração não vai ficar mais. Ô, Brosser, você pode ajudar a quem? Moita tripa. Moita tripa. Moita tripa. Mata kill. Que isso? Pinta, pinta, pinta. Pinta, 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 pinta. Vou roubar, vou roubar. Rouba, 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 Helic. Rouba. Nice. Não, Helic, velho. Não. Ele ficou muito chateado. Caramba, eu desanimei de jogar. Eu não vou gravar mais, não. Tinho, valeu. 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 Ah. Como se eu chegar perto? Ah, pegou. Ah, nem, 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 nem. Olé. O cara vai em você, velho. Isso aí tá puto. Valeu, velho. Esse melão é mó bom, hein. Nossa. Tô, vem aqui. Tem alguém falando comigo? Porque eu não tô ouvindo. Tô sim, ó. Alô. Nossa, que da hora. Tô lá, né, velho. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô. É, velho, velho, foca. Tô chegando. Você acha que só ult pega em mim, parceiro? O que é isso cara, mudou o time pra minha namorada Meus caros amigos, se vocês gostaram desse vídeo de URF e querem mais, não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra mais vídeos como esse, minigames, 1 vs 5 e tudo mais que eu troco no carro pra vocês, beleza? Muito, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo, fui!